Fala, meu concurseiro. É um prazer imenso estar falando com você. Vim aqui trazer uma notícia maravilhosa, um concurso do CREA, do Conselho, na verdade, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro. Vou falar um pouquinho rapidinho aqui sobre o edital, beleza? Vou falar um pouquinho aqui, vamos comentar os cargos, dados, data da prova, taxa de inscrição, requisitos para o cargo, conteúdo programático, data de prova, tudo isso vai ser comentado, perfeito? Qual é a banca, já está aqui em cima, a Banca Selecom, perfeito? E também vou falar da turma que a gente vai montar para esse concurso e essa turma eu vou fazer um pouquinho diferente das demais, um pouquinho não, muito mais diferente, por quê? Porque ela vai ter a parte teórica, vai ter uma apostila de exercícios, com um gabaritinho ali para você avaliar, para você fazer como se fosse um simulado, perfeito? Então vamos lá, primeiro, é um Conselho Regional, é um Conselho de Fiscalização, embora tenha característica autarca, o regime é pela Consolidação das Leis de Trabalho, não é o regime estatutário, quero deixar isso bem claro, perfeito? Então, é o presente edital do concurso público, preenchimento de cargos e formação de cadastro de reserva, contém normas e procedimentos para contratação de profissionais para vinculação e atuação no CREA, tá? É importante frisar, a banca é a Banca Selecom, tá? As provas serão aplicadas tanto nos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé e Campos dos Goitacazes, tá? Então isso é importante aqui, a gente tem os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis, Volta Redonda, Macaé e Campos, perfeito? Outro ponto também que eu queria falar é em relação à prova, vamos ter cargos de nível médio e cargos de nível superior, perfeito? E os cargos de nível médio, eles vão ter uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório e uma prova também de redação, perfeito? de caráter eliminatório e classificatório, tanto nível médio, tanto nível superior, apenas eles botam aqui nível superior, é prova discursiva, tá? Jornada de trabalho, remuneração, e aí eu vou comentar também da remuneração, inscrições, galera, as inscrições... Cadê? 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 As inscrições começam aqui. As inscrições serão realizadas pela internet, no próprio site da Banca, a Selecom, vão estar abertas a partir de 3 de março de 2023 até 10 de abril de 2023, perfeito? Sendo que 11 de abril é a data, é o último dia de pagamento. Muitos concurseiros acabam fazendo confusão com isso daqui. Por quê? Porque a gente tem a data de inscrição e data do pagamento. Então, se você fizer a inscrição, tentar fazer a inscrição no dia 11, você não consegue. Mas se você já fez a inscrição, você pode pagar até dia 11, tá? Então, até dou a dica. Hoje é dia 5 de março, estou gravando aqui num domingo, já abriram as inscrições. Obviamente, o que você vai fazer? Faz a inscrição. Ah, mas eu ainda não tenho dinheiro para pagar. Problema, faz a inscrição, acabou. Até dia 11 você... né? Então, beleza. Outro ponto importante é o valor da taxa de inscrição. R$100,00 para nível superior, R$80,00 para nível médio, perfeito? Então, também isso daqui é importante, tá? É... data da prova, isenção também, pode requerer a isenção da taxa de inscrição no período de 3 de março até o dia 6 de março, tá? Então, importante até segunda-feira, amanhã, exclusivamente pela internet, perfeito? A comprovação é para quem está no Cade Único, tudo, tá? E aí, obviamente, vai... o candidato cujo pedido de isenção for indeferido será comunicado na data de 7 do 3, perfeito? O candidato que não obtiver a isenção da taxa de inscrição e tiver interesse em permanecer no concurso deve efetuar o pagamento do respectivo valor no período de 15 de março até o dia 11 de abril, né? Vai entrar para a regra geral, perfeito? É... que mais que eu quero falar aqui? Cadê o... as provas? Tá, 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 tá... Aqui, ó... é... cadê? Não... data da prova, isso! Prova objetiva, né? Isso aqui é importante. Primeiro, prova objetiva e de redação. Primeira etapa, cinco alternativas, né? A, B, C, D e E, com uma única resposta correta. A prova objetiva de todos os candidatos será corrigida por meio de leitura ótica, né? Cartão resposta, tudo bonitinho. Para nível médio, agente administrativo. Tá aqui, ó... língua portuguesa. Então, tem que ver até também o peso. Eu queria ver exatamente para seguir o conceito, para quando eu colocar ali na turma, né? Botar bem explicadinho aqui. Então, vamos lá. Língua portuguesa, dez questões. Com peso, dois. Perfeito. Número de questões, dez questões. Com peso, dois. Vinte no total. Raciocínio lógico, cinco questões com peso, um. Então, tá levinho o raciocínio lógico, né? Desculpa. Cinco questões de informática com peso, um e meio. Então, tem um peso maior que raciocínio lógico. Ética no serviço público tem peso, dois. Porém, são cinco questões. Direito administrativo, um ponto e meio. Cinco questões. Dez questões de funções administrativas, noções de administração de recursos materiais e atendimento ao público. Dez questões. E peso dois. Então, ali já está no conhecimento específico. É o sistema confederação de engenharia e agronomia. E também o CREA, né? Com regimento interno. Então, e aqui que tá, ó. Aqui que mora o perigo. Peso três. Então, são cinquenta questões valendo, no total, cem pontos. Perfeito, galera? Tranquilo? Tá aqui, ó. Qualquer coisa pra eu sair aqui rapidinho, ó. Tá aí pra vocês, beleza? Então, quem for fazer o cargo de agente administrativo, obviamente, já tô preparando uma turma aí bem legal, uma turma bem completa. E, obviamente, a parte de conhecimentos específicos vai ter um peso muito grande, um cuidado maior, tá? Então, já vou aí preparar a galera, tá? Vamos lá. Também, pra o agente de fiscalização, a gente tem língua portuguesa. Mesma coisa. Raciocínio lógico, noções de informática, ética no serviço público, direito administrativo, noções de funções administrativas. E o agente de fiscalização é nível médio, tá? Mesma coisa aqui, mesma regrinha. E a gente tem os cargos de nível superior. Geólogo, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, tá? E aí tem a disciplina específica, de acordo com a habilitação, não é funções administrativas. Mas o restante, tirando raciocínio lógico e ética, não ética tem. Língua portuguesa, ética, direito administrativo, disciplina específica, de acordo com a habilitação, 10. E sistema conferencial, 20 questões. Aí, pesado, hein? 20 questões aqui, né? Pra nível superior. Mas aí tem peso 2, já não tem peso 3, tá? E também isso é importante. Perfeito? Os outros cargos de nível superior, mesma coisa ali. Mesma coisinha, não muda muito. Será considerado aprovado, no mínimo, 50% da prova. Então, no mínimo, 50% da prova, não podendo zerar nenhuma disciplina, tá? Já a prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aí é uma redação, até o limite de 20 vezes o número de vagas ofertadas, tá? Então, de acordo, 20 vezes mais o número. Então, por exemplo, 10 vagas, 200 redações corrigidas, tá? Só pra fins de curiosidade. Aí tem aqui falando sobre a redação, tudo bonitinho. Eu vou estar com o professor. Vamos ter aula de redação aí pra esse concurso, tá? Na verdade, vai ter explicando ali, analisando os pontos, como a Selecom pode cobrar, tá? Isso é importante pra vocês, né? Pra não surpreender. Data da prova, também, isso daqui eu queria falar, ó. Data da prova de nível superior, 2 de julho de 2023, no período da manhã. E o cargo de nível médio, 2 do 7 de 2023, no período da tarde, tá? A duração da prova, o objetivo de redação será de 4 horas. E da prova, o objetivo discursiva, que é o de nível superior, 4 horas e meia. Meia hora a mais, perfeito? Cartão resposta. O candidato poderá realizar somente uma prova referente a um único cargo por turno, né? Então, você pode prestar o nível superior de manhã e fazer também o nível médio à tarde. Isso também não é proibido, não, tá? O cartão, contendo as informações de prova, local e sala, vai ser colocado no sítio, na internet, dia 21 de junho. Perfeito? Também isso é importante aí, tá? E aqui eu queria achar agora a quantidade de cargos. Isso é importante. Queria achar aqui a quantidade de cargos, que eu não me lembro onde está no edital. Então, eu acabei, né, ficando meio que perdido aqui no anexo. Ah, aqui, ó. O agente administrativo, eu queria pegar isso aqui. O agente administrativo, nível médio, apenas nível médio, tá? Diploma ou certificado devidamente registrado, conclusão de curso de nível médio, 40 horas semanais. Vencimento, R$3.030,00, tá? O agente de fiscalização, 40 horas também é nível médio, perfeito? E tem que ter carteira nacional de habilitação, categoria B, perfeito? Também é importante frisar isso daí, tá? E aí ele vai exercer atividade remunerada, perfeito? E tem que estar no direito de dirigir, não pode ter caçado ou suspenso direito de dirigir. 40 horas também, R$4.040,00. Administrador, aí, 40 horas, R$6.060,00, tá? Arquivista, né, contador, psicólogo, analista de informação, engenheiro em agronomia, engenheiro civil, geólogo, R$10.302,00. Perfeito? Maravilha? É, também, ó, os candidatos contratados farão juiz às vantagens oferecidas pelo CREA e benefício garantido por lei referência a vale-refeição ou alimentação, 22 tickets mensais, né, 22 dias de trabalho, vale-transporte, auxílio creche e plano de saúde. Então, aqui eu já não sei o valor, eu vou procurar depois ver o valor do vale-refeição e alimentação, né, e do auxílio creche, pra ver o quanto pode chegar. Ah, mas tu vê que já tem um valorzinho a mais aí. Deve estar rodando aí uns R$400,00, R$600,00, mais ou menos, o vale-alimentação, tá? Mas eu vou confirmar depois pra vocês e qualquer coisa eu boto aqui no vídeo. Aqui, ó, número de vagas pra gente administrativo. R$3.030,00, exige apenas o nível médio. Na sede no Rio de Janeiro, 15 vagas pra ampla concorrência, uma pro PCD e negro, pardo e índio, 3 vagas. Total de 19 vagas, mais cadastro de reservas, tá? Pra Itaboraí, Magé, Maricá, Niterói e São Gonçalo, apenas uma vaga. E Campos, Itacoatiara, Itaperu, na Santo Antônio de Pada, também apenas uma vaga. Perfeito? Tranquilo? Pra gente fiscalização também, só tem uma vaga pra cada polo. Perfeito? Já pra nível superior, geólogo, engenheiro, engenheiro agrônomo, uma vaga engenheiro agrônomo, engenheiro civil e geólogo, uma vaga pra sede do Rio de Janeiro. Perfeito? Tranquilo? E os demais também, uma sede, uma vaga, uma vaga por sede ali. Beleza, galera? Então, é um concurso bom? É um concurso bom, é um concurso que te ajuda, que vai te agregar muita coisa. Você vai desenvolver no estudo. Aqui, ó, nível médio, conteúdo programático, isso daqui tudo, nós vamos trabalhar. E eu vou montar uma turma específica pra esse concurso aí. Vou dar um foco legal. Os professores vão estar sempre comentando o conteúdo programático antes de começar as aulas. Perfeito? Pra te ajudar, pra te mostrar exatamente que você está se preparando pra esse concurso, tá? Pra te ajudar o máximo possível. Beleza? Então, um forte abraço. Eu vou deixar a turma aí pra vocês entrarem no link da descrição pra ajudar vocês nessa preparação. Beleza? Um forte abraço, galera, e bons estudos.